Uma das coisas com relação a capacidade, e vale a pena levantar a questão, o quanto que as redes tem tido um papel importante no tráfico de dados. A visão que nós temos na Qualcomm é que o usuário, uma vez que ele está usando o seu smartphone ou o seu tablet, não tem mais volta. O usuário vai consumir todos os seus dados através da rede móvel. Se você olhar uma projeção para 2019, 72% do tráfego vai ser gerado por vídeo. A conectividade, além de celulares, mas da internet das coisas, outros dispositivos, vão chegar a 50 bilhões de conexões para 2020 e o aumento da capacidade da rede necessário, a projeção é de mais de mil vezes, a Qualcomm tem falado há alguns anos, em que o desafio, o desafio da década próxima é você realmente aumentar a capacidade de dados das redes móveis por mil. Se vocês lembram, no início, quando a Qualcomm começou, a telefonia analógica, o CDMA, que foi o primeiro desenvolvimento da Qualcomm, o objetivo era ter um ganho de 10 vezes. Hoje, as redes precisam de um ganho de mil vezes. E isso vai ser feito através de investimento de infraestrutura, de mais espectro, e também do uso mais eficiente de espectro, que eu vou falar um pouquinho agora da evolução da rede móvel e da evolução do 4G. O que tem acontecido, e é um assunto, às vezes, um pouco polêmico, mas o que tem acontecido em vários lugares do mundo, uma vez que você começa a construir essa rede, você constrói essa rede 4G, ela dá cobertura total, cobertura da telefonia móvel, e você apresenta ao usuário essa capacidade de dados, você começa a ter a convergência total de serviços. Por exemplo, uma coisa que tem acontecido com o serviço de televisão. Se você tem um telefone móvel ou um tablet conectado com o sistema LTE de banda larga, você tem cobertura total, você não necessita de ter um sistema separado para a televisão. E quanto mais banda você dá ao usuário, se o usuário hoje consome vídeo, seja YouTube, seja na internet, ele também pode consumir televisão. O conceito de consumo de vídeo também está mudando muito. Algumas coisas o usuário quer ao vivo, algumas coisas ele quer por demanda. Então, o conceito de serviços diferentes também está mudando. Por exemplo, a tecnologia de broadcast com LTE já está sendo testada em 17 países no Brasil. A operadora, claro, tem feito teste com essa tecnologia nos Estados Unidos. Ela é comercial com operadora nos Estados Unidos, foi utilizada no último evento, que é o Super Bowl americano. É comercial na Coreia. E você passa a ter, uma vez que você dá essa banda larga para os usuários de alta capacidade, uma agregação de vários tipos de serviço através da rede móvel. Também vale a pena falar um pouquinho do uso de espectro. Hoje em dia, você tem dois serviços utilizando as ondas de rádio. Você tem o serviço licenciado, que são a frequência das operadoras, você tem o Wi-Fi. E hoje nós estamos vendo com o 4G uma convergência total do uso do espectro. O usuário tem à sua disposição tanto o espectro das operadoras, que é licenciado, como o espectro não licenciado, onde tanto as operadoras como o serviço privado do usuário têm sido compartilhados. Então, se você olhar, por exemplo, o que tem acontecido, hoje já existe, no caso dos Estados Unidos, a operadora Verizon anunciou, ela vai montar uma rede de LTE também na frequência de Wi-Fi. E isso coexiste com o Wi-Fi. Isso permite, por exemplo, o uso mais eficiente do espectro e aumentar a quantidade de banda e de dados aos usuários, como também um modelo negócio diferente, onde, em muitos casos, a operadora presta o serviço, por exemplo, num ambiente corporativo, sustentando a rede privada do usuário de uma forma mais eficiente e dando mobilidade. E nós temos visto, através da evolução, o 3GPP, que é o órgão de padronização da telefonia móvel, padronizou com o que a gente chama de LAA, que é o acesso assistido, tanto com espectro licenciado como não licenciado. Ela está sendo padronizada de forma que todas as operadoras da telefonia móvel no mundo vão poder utilizar a combinação do seu espectro mais o espectro não licenciado. Isso e também modelos em que você passa a agregar o tráfego da rede de Wi-Fi com a rede de 4G, o que a gente chama de LWA. Então, essa necessidade de banda e essa construção dessa rede universal de alta capacidade é um tema que tem acontecido em uma velocidade muito rápida, porque, como eu disse, você precisa aumentar em mil vezes a capacidade de dados e o uso eficiente de espectro, combinando não só o espectro licenciado com o espectro de Wi-Fi, é uma realidade. E hoje nós já não enxergamos o sistema do ponto de vista do que nós fazemos quando nós fazemos os chips, tanto o Snapdragon da Qualcomm como o modem Snapdragon da Qualcomm, que estão hoje por volta de 60% de todos os celulares da indústria. Nós já não enxergamos isso como uma coisa separada. Todos os nossos modos, eles já são hoje feitos, a tecnologia é feita já imaginando que você vai ter num único sistema, tanto a banda licenciada como a banda não licenciada, numa combinação de formas do LTE com o Wi-Fi. Até você vê hoje sistemas em que não se fala mais na transição do Wi-Fi para o LTE ou do LTE para o Wi-Fi, mas sim um sistema que opera de forma conjunta.